Teleaula Parnamirim Olá gente, agora nós estamos chegando na segunda teleaula Segunda teleaula Na primeira nós vimos A origem é o nome A formação do nome Parnamirim Que é esse lugar maravilhoso que nós habitamos E agora nós vamos ver uma parte importante da descoberta desse lugar A descoberta se deu gente Em função das aventuras transoceânicas A aviação estava evoluindo Então, década de 1921, 1925 E os pilotos saiam da Europa, do continente europeu E atravessavam o Oceano Atlântico Para chegar aqui na América do Sul Foram vários aventureiros E teve um que nos desperta Essa, essa, diria, essa epopeia Essa coisa magnífica O piloto Paul Vaché, francês Ele navegou pelo espaço E pousou no Recife Depois ele veio sobrevoando o litoral E pousou na Praia da Ridinha Ele vinha margeando a linha ferroviária A linha ferroviária depois vai ser um capítulo, uma aula Que nós vamos conversar sobre ela A linha ferroviária, ela já já vinha de Recife Atravessava Paraíba e vinha aqui para Natal Para transportar sal E outros produtos agrícolas Minerais, outros e etc O que é que acontece? Paul Vaché, quando sobrevoou Ele viu uma área muito plana E ele tinha Através do governo da França A missão de construir uma pista de pouso Um aeródromo Então quando ele sobrevoou Ele viu Quando ele pousou na Praia da Ridinha As autoridades foram em direção a ele Encontraram com ele E ele disse da missão Ele disse Eu vi uma propriedade Numa área plana Que dá certo para nós Construirmos uma pista de pouso E essa área Era no tabuleiro de Parnamirim No outro dia Ele veio Mostrou a área A região E essa região pertencia A seu Manuel Machado Que era um rico português Que tinha um empório lá Lá na Ribeira Que era o centro de Natal Na Ribeira E o que é que faz? Manuel Machado cedeu as terras Para que a França Através de Paul Vaché Instalasse a primeira companhia aérea Teve a Aeropostale Teve a Lattequere E depois a Latte E veio a Air France A Air France Veio e se instalou Aqui em Parnamirim Começava aí um atrativo As pessoas vinham Para perto da basezinha Da companhia aérea Em busca de trabalho Em busca de um emprego Então estava nascendo O pequeno povoado De Parnamirim Em outras ocasiões Nós vamos conversar mais Sobre a formação E a origem de Parnamirim E a chegada dos americanos Com a segunda guerra Aí já vai ser um outro capítulo Ok? Então vejam só Só para repassar O piloto Paul Vaché Ele descobriu o tabuleiro Com a intenção de construir Uma pista de pouso Não sabia ele Que com essa atitude Ele estava começando A desenhar o nascimento De um novo município No Rio Grande do Norte E o Manuel Machado Ele cedeu as terras Que ele tinha muita propriedade E isso contribuiu Para a instalação Das companhias internacionais As companhias aéreas Que se sediavam aqui Bem no tabuleiro De Parnamirim Então o início Da nossa cidade Se deu assim, gente Satisfação Conversar com vocês No próximo capítulo Nós teremos mais novidades A chegada dos americanos Com a eclosão Da segunda guerra mundial A nossa história é bonita Nós nascemos Vocacionados para o espaço Os outros municípios A grande maioria Tiveram suas origens Através da exploração De minérios Através da agropecuária Através da agricultura Das criações de bovino Caprino, suíno Mas o nosso município não O nosso município nasceu Através de aventuras aéreas Então por isso Nós somos uma cidade Identificada com espaço E é isso que vai fazer Com que nossa Parnamirim Lá na frente Ganhe o título maravilhoso De cidade trampolim da vitória Vai ser na próxima teleaula Que eu estarei conversando com vocês E explicando Esse porquê de Parnamirim Ser a cidade trampolim da vitória Ok? Forte abraço para vocês E a gente se vê Na nossa terceira teleaula Vou tirar